Abertura Abertura Você tá pronto pra isso? Abertura Você já era Foi claro quem tinha o poder de sustentação. Você é uma mim morta, está me ouvindo? Morta! Uma de eles foi chamada. A CIDADE NO BRASIL 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 O que você tem a gente agora? Minha galera! Minha galera! Que se as vriam Webin sozinha no seu funeral! Uhul! Dessa parte, vocês não já foram fechado. Merve em torno suspense. Lá! Fui forte. Nessa área, não é? O que você quer ter um saco de caras agora? Não. A promissão foi confiável. Eles parecem estar ficando mais difíciles do que se torna mais fortes. Isso não é difícil. Isso não é difícil. Não. O que eu queria dizer agora? O que eu queria dizer agora? O que você quer dizer agora? Vámonos! 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 O que você tem a vida agora? Obviamente, eles estão tomando avanço. Foi claro quem tinha o poder de permanecer. O que você tem a vida agora?